Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FD, né? Uma ficção em debate da sessão especial de anime de domingo, do filme. Só que tem um monte de coisa diferente nesse debate aqui, nesse FD, né? Primeiro, o artigo não é meu. Segundo, o filme, o anime eu vi. Então, aqui a review de filme é minha. Mas eu não li o artigo de propósito, embora eu tenha lido parte dele. Pra poder não me poluir enquanto eu vi o filme fazer um debate diferente do artigo. Importante de falar que esse artigo em específico é do, caso vocês já viram no título, que é o do Angel's Egg. Ou também traduzido como... Já esqueci o nome do anime. Eu sou terrível. Tenshino Tamago. Enfim, Tenshino Tamago foi feito pelo Rodney. Ele não é do blog. Ele é um colega, meu de faculdade. É um grande amigo. E a gente apresentou junto numa conferência... Vou passar pra vocês na tela aqui qual conferência que foi. Gravou na tela. Que foi o evento da 5ª Jornada de Filosofia Oriental numa mesa específica de cinema japonês. Cinema de animação japonês. Ele apresentou Tenshino Tamago. Eu apresentei Millenium Actors. Ou em japonês... Eu vou pegar o nome japonês porque eu gosto do nome japonês. Senen Joyou. Joyou. Ou Joyou. Senen Joyou. De um modo ou de outro, era pra ter mais um colega também nosso que apresentasse em Evangelion, mas acabou não dando pra ele por alguns problemas familiares. Então a mesa acabou tendo nós dois só no cinema de animação japonês. Teve uma outra lá que foi cinema japonês mesmo, não foi cinema de animação japonês. E esse artigo do Rodney é muito longo, então a gente tá fazendo um bem bolado ali pra publicar ele no blog como um adendo, né? Junto a uma chamada junto ali no blog. Tanto é que ele vai sair junto com esse vídeo. E ele vai explicar muito melhor o filme do que eu porque ele é um artigo de pesquisa acadêmico. Então ele é muito mais profundo, muito mais adequado. Uma análise muito mais, digamos... É uma análise, logicamente, tendenciosa e com uma leitura específica. Mas eu diria que é muito mais adequado do que eu vou fazer aqui no vídeo agora. Então já deixo aqui linkado embaixo o vídeo do Millennium Actors, o artigo do Millennium Actors, ou no Senen Joyu, no caso. E o artigo do Tenchino Tamago, que vai estar sendo publicado junto no domingo. Que é de fato um ensaio, né? Um artigo de ensaio. Então ele vai tomar bastante liberdade na interpretação e vai fazer uma análise com paralelos com o debate filosófico, né? Com leitura e comentários filosóficos junto a filósofos de verdade, né? Eu também fiz isso um pouco, mas de um outro modo no Millennium Actors. Mas esse não é o foco do vídeo. Tudo isso pra dar a abertura aqui do filme, do que eu vou falar agora. Primeiramente, o filme é em... Não é imbecilmente, mas dificílimo. Não quero fazer uma palavra negativa, mas é difícil. É um filme muito, muito simbólico. A leitura dele é muito, muito complicada de ser feita. E eu não sei se a minha leitura vai estar adequada. Mas eu vou dar uma leitura o máximo possível de que eu entendi do filme. O Rodney deve ter entendido melhor do que eu. Leia um artigo. O filme de Tenchino Tamago é feito por um cara que faz Gashin the Shell, né? É o roteiro dele, o Mamori Yoshi. Acho que é o Mamoru Yoshi. Com a certeza. E o cara do design é o cara do Final Fantasy. Isso é uma coisa importante porque o clima do negócio é denso. É muito denso o Tenchino Tamago. Ele tem um clima suturno, dark, apocalíptico, com os objetos decadentes. Um ar de decadência gótica muito, muito sombrio. O anime é muito sombrio. É muito cinematográfico. E é muito... A palavra, ele é visualmente narrativo. A narrativa dele é muito visual. Não tanto de falar, mas muito visual. As falas que tem no filme pontuam um pouco a direção do cenário. E é um cenário místico religioso. Ele engata no cenário de Arca de Noé. Numa lenda de apocalipse. Numa lenda de destruição divina. E tem dois personagens apenas, que não tem nome. Que é a garota, de cabelo prateado. E o garoto que anda com uma espécie de manete na mão. Que parece um guidão de moto. Estendido, que vira uma espécie de arma. Que é tipo a bengala, guidão de moto. Alguma coisa assim. Bem Final Fantasy, o estilo do design dele. E dá pra você perceber que é um reino... Que é uma decadência militar. Com tanques meio biológicos. Que andam na cidade. Que não dá pra saber se eles são ou não tanques mecânicos. E esse jovem, ele começa a seguir essa garota ali. Que tá se alimentando e bebendo água. E cuidando de um ovo. Simplesmente ela cuida de um ovo. E esse é o mistério inicial. Ela cuida de um ovo numa cidade gótica. Sombria e decadente. Que nunca tem sol. Que nunca tem luz. Onde todos os habitantes são pedra. São estátuas. Estátuas que em determinado momento se animam. Se reanimam, né? Se tornam vivas. E começam a caçar peixes sombrios. Literalmente sombrios. Sombras. No mundo. Como se eles estivessem fazendo uma caçada baleia. E eles jogam os arpões. E acertam o concreto. Acertam as coisas. Mas nunca acertam os peixes. Porque os peixes são sombras. Então é uma metáfora extremamente difícil de interpretar. E de, enfim, transcrever. Eu não consigo. Eu literalmente... Esse é um desafio. Do cão. Ele é muito mais difícil que Millennium Actors. Nossa. Não lembrar que você tinha perto disso aqui. Rodney enfrentou isso aí. Mas, enfim. Temos aí essa garota. Que tem todo esse dilema. De portar o ovo. De cuidar do ovo. De meio que chocar o ovo. Não se sabe o que tem dentro. Provavelmente uma ave. Ou... Não é mostrado no filme que acontece. E esse garoto que está com ela. Ele... Dá a entender. Que o mundo foi polido. Por uma divindade. E que por isso que o mundo entrou em decadência. E está em decadência. Não se sabe quais outras pessoas estavam vivendo nessa cidade. E pondo a trilha de vasos ali. De água. Que a garota continua esse serviço. Não se sabe a simbologia desse significado das águas. O significado da água nesse filme é muito importante. Porque ela flui para o tempo todo o lugar. É bem dilúvio mesmo. Chove pra caramba. Tem um momento lá onde imunda tudo. E tem a simbologia dos fósseis. Da arqueologia. O mundo entrou em decadência. E sobrou muito. Mas muito fóssil. Mas muito fóssil. Fóssil de todos os animais. Todos os animais foram punidos. Todos foram punidos. A humanidade foi punida. Então tem toda essa pegada de... Estamos na Arca de Noé. Tem até uma arca lá no momento do filme. Que você vê pela sombra dela. Então a Arca da Salvação. Onde poucos seres conseguiriam se salvar. Mas de acordo com o menino. Quando eles tentaram buscar a Terra Prometida. Mandando as aves. As aves não voltavam. Então eles não achavam a Terra. Então eles estavam presos na Arca. Então nunca se achava a retomada da humanidade. É como se não tivesse como retomar a humanidade. Então fica nessa. Existe ou não existe a Arca? Onde está essa Arca? Se essa Arca é o lugar onde a menina está. Ou se a menina é uma espécie de entidade emissora. Tipo um anjo. Ou se o ovo que ela carrega é o ovo de um anjo de fato. Não uma ave. Mas um humanoide. Que vá guiar a humanidade para a luz. Que vá trazer de novo as benéficas. Enfim. Voltar à civilização. E não se sabe. E não é explicitado. Então é muito difícil de entender. Mas ao mesmo tempo é muito rico. É muito rico. É um anime extremamente rico. É o tipo de coisa que é pela experiência sensorial. Pela experiência intelectual. E pela experiência narrativa. O Rodney pegou interpretações religiosas. Que eu não queria pegar. Ele fez paralelos com Kant. E outros filósofos. Que eu também não faria. Porque eu não sei. Mas a minha leitura vai de que. O lugar onde a menina está. É a Arca. Em si. E a partir do momento que todos os pecadores morrem. Eles se tornam uma espécie de mausoléu. De petrificados. Que se eleva do chão. E como se tivesse espiado todos os pecados da humanidade. Aí sim. Se encontra uma espécie de novo começo. De recomeço. De nova humanidade. E quem que é a nova humanidade? É o garoto. E não a menina. A menina ela é meio que a última pecadora. Pela minha leitura. É o dia final do dilúvio. Eu diria. É o quadragésimo dia de dilúvio. É a garota. E onde ela está. É a ilha. Prometida. É a ilha. Que o anjo guiou eles. E que ela meio que como a última pecadora. Aqueceu o anjo. Para que o anjo. A partir do momento que rachasse a casca. Que a humanidade. Descobrisse. Enfim. Tirasse o véu. Do pecado. Pudesse não voltar a prosperar. E aí. Eu sei que você interpreta ela é bizarra. Mas é o que eu entendo por esse filme. E tem todo aquele esquema arqueológico. De decadência. De todos terem morrido ou petrificado. De terem caçando sombras. Caçando ilusões. Passado. Sonho. Num mundo estagnado. Num mundo morto. Absolutamente um mundão. Um cemitério. Um cemitério gótico. Uma arquitetura decadente. De pedra. Como se a civilização tivesse. Não ruído. Mas. Se asfixiado. E é esse mundo. Onde a menina e o garoto. Convivem. Só que esse garoto tem essa pegada. De ser emissário dos militares. Porque ele é meio que uma espécie de soldado. E ao mesmo tempo que ele é uma espécie de soldado. Ele é uma espécie de aventureiro. De desbravador. De busca. Ele é o cara que está buscando o paraíso. Ou buscando. Suplantar e superar. A catástrofe do Apocalipse. E. E tem todo esse esquema ali. De ele se interagir com essa garota. Que é uma garota inocente. Que é a guardia do ovo. E é isso que ela faz. Ela simplesmente é a guardia do ovo. Ela é o. Guia. Da libertação. Diria. Passar para vocês aqui. Algumas imagens do filme. Também o cartaz. Esse é o cartaz da jornada. Como eu falei. Que eu e o Rodney apresentamos. Conta o ano passado. Mas. A minha apresentação. Tem gravada. E tem. O artigo. E a dele tem o artigo também. A gravação dele não saiu ainda. Acho que não foi publicado. Os vídeos no canal da LAF. Que foi também o primeiro congresso internacional. De filosofia intercultural. Esse aqui. Mas de um modo ou de outro. Aí. Indo para o filme. Aqui ó. Por exemplo. O finzinho do filme já. Aqui temos esse formato aqui ó. Vocês podem ver. Isso aqui é uma arca cara. Eu não consigo interpretar como se não fosse uma arca. Sinceramente. E esse aqui é o lugar onde. A civilização reside. A esperança da civilização reside. E ela está no mar. Ela está no oceano. Isso aqui é a arca. A arca é onde a menina e o garoto moravam. E ao mesmo tempo a menina morrendo. Dava a possibilidade. A possibilidade de se descobrir um novo. Uma nova vida. Um novo recomeço. Mas logicamente isso é tudo interpretação. É tudo bem furado. Bem furado. É bem furado. Mas é isso. Vocês podem ver aqui. Por exemplo. Tem o ovo inicial. Que é a mensagem estranha. Eu não sei por que ele é. Enfim. É uma ave. Eu não sei muita coisa. Esse filme é difícil. E esse aqui é o mausoléu. Com todos os habitantes petrificados ao redor dele. Eu não sei o que significa isso. Eu não tenho a mínima ideia. A gente não tem magos. É muito assim. Esse aqui são os habitantes do mausoléu. Os petrificados. Decadentes. E essa aqui é a arca. Navegando na... No que sobrou do mundo. Que é o mar. Então. Esse filme é muito. Aqui por exemplo. Vocês viram aqui. Aqui. A imagem da arca de Noé. Vocês podem ver. Ela sempre soturna. Sempre dark. Nunca mostra. E tem a cidade decadente. Aqui a menina. Cuidando do ovo. Mas. O mais importante é a decadência da cidade. Aí. Por exemplo. Olha como esse cenário. É lindo. Esse filme é muito lindo. Aqui os tanques de guerra. Como eu tinha falado. E os vasos de água. As coisas soltas. Ela é o único personagem que tem alguma cor. Alguma vida. E aqui. O manete de moto dele. Como eu falei. Que eu acho estranho. Mas. Tudo bem. E ele persegue ela. Guia ela. E aqui tem até um teatro. Uma espécie de templo. Tem uma coisa legal nos templos. Que é o vitral dele. O vitral dele parece um peixe. Eu não sei porquê. Mas o vitral dele é um peixe. E. É isso. Cara. O Tenshinotamago. É incrível. E é incrivelmente complexo. E aí. Tem aqui os fósseis. Que eu falei. Os fósseis. Nas paredes. Dos templos. Da própria arca. Já que é essa cidade. Eles estão. É a própria arca. E os que tem os vazinhos de água. Que a menina e outras pessoas. Foram acumulando. Como se estivessem contando os dias. Para o fim do apocalipse. Ou para o fim do dilúvio. Então. Aparentemente. Esse anime se passa no dilúvio. Se passa nos 40 dias do dilúvio. Que não demoram 40 dias. Demoram muito mais. Aparentemente. E o único servidor que sobrou. Foi. Aparentemente também. O mausoléu. Mas o único sobrevivente. Acho que é o moleque. No fim das contas. E dá muita dó da menina. Muita dó mesmo. Muita dó. É um anime muito triste. E aqui é o finzinho. Quando você vê. Ela aqui. A menina com o ovo. Sendo petrificada. Numa espécie de templo. Divino. Enquanto o menino observa. De longe. E aqui vai mudando a câmera. Mas é esse mausoléu que ergue no céu. Esse ovo aqui. Que ergue no céu. Isso é Tenshinotamago. E isso é difícil. Tem uma cena aqui. Muito bonita. Que eu vou colocar de capa. No meu artigo. No meu artigo do Rodney no caso. Tá por aqui. Eu acho muito bonita. Era um pouco depois disso. Ah. Deixa pra lá. Mas é isso pessoas. Esse é o anime Tenshinotamago. Essa é a minha resenha. Eu não sei se ela tá adequada. Leiam o artigo do Rodney. Eu também vou ler agora. Ou enfim. No decorrer do tempo. Enquanto eu faço os esquemas lá. De apresentação do artigo. E posto no blog. Pra domingo. E é isso. Debatam aí. O que vocês acham do anime. Tem muito hater esse anime. E ao mesmo tempo tem muita gente que gosta. Mas é um anime muito, muito difícil de entender. Então a gente gosta meio que sem entender nada. Mas tudo bem. Não faz mal. E é isso pessoas. Até, sei lá. O próximo filme. Falou.